Amo o jeito que você me olha Mesmo sabendo que você me enrola Eu vejo que aceito o troco e vou embora Pego carona nessa sua história Entro e saio de dentro pra fora De fora pra dentro a gente se ignora O amor passa perto, mas não me apavora Apaga essa luz e joga a chave fora E diz de uma vez que você não me ama Me joga na lama, mas gosta da cama Eu gosto da trama, da sua fama De quem não quer nada e não sofre com isso Mas que desperdício você é um vício Eu admito que eu não resisto Se você me impede eu vou Se você me impede eu dou Eu gosto de você, mas gosto mais De Coca-Cola Se você me impede eu vou Se você me impede eu dou Eu gosto de você, mas gosto muito mais De Coca-Cola Amo o jeito que você me olha Mesmo sabendo que você me enrola Eu vejo que aceito o troco e vou embora Pego carona nessa sua história Entro e saio de dentro pra fora De fora pra dentro a gente se ignora O amor passa perto, mas não me apavora Apaga essa luz e joga a chave fora E disse uma vez que você não me ama Me joga na lama, mas gosta da cama Eu gosto da trama, da sua fama De quem não quer nada e não sofre com isso Mas que desperdício você é um vício Eu admito que eu não resisto Se você me impede eu vou Se você me impede eu dou Eu gosto de você, mas gosto mais De Coca-Cola Se você me impede eu vou Se você me impede eu dou Eu gosto de você, mas gosto muito mais De Coca-Cola Eu gosto de você, mas gosto muito mais Eu gosto de você, mas gosto muito mais Eu gosto muito mais Eu gosto muito mais Obrigado.